Faz três dias que cê foi embora E as suas roupas coloquei lá fora Mas mesmo assim ando pensando em você Portal Tua Rocha A gente brigou faz uma semana Parece bobagem, mas não dá pra mudar Por conta dos ciúmes e obsessão As suas palavras machucou meu coração Parece ser o fim da nossa relação Mas você vai lembrar de mim Que sempre eu vou estar aí Ocupando espaço no seu coração Vai querer voltar atrás Eu vou dizer que não dá mais Nossa história chegou ao fim Acabou Acabou Mas você vai lembrar de mim Que sempre eu vou estar aí Ocupando espaço no seu coração E vai querer voltar atrás E vai querer voltar atrás Eu vou dizer que não dá mais Nossa história chegou ao fim Acabou 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 Acabou